Yo, o que é pessoal, é o Chapulho aqui, salam e tizbe, hoje vamos reagir a esta música chamada Ulitao Adai, então isso é de Cazáquia, hoje estamos com o dia de Cazáquia e estamos reagindo à música cazaca, então cada música que estamos postando hoje é Cazáquia, então espero que você goste, se você é de Cazáquia, não esqueça de se inscrever para ver mais, clicar essa notificação e também gostar desse vídeo, ok, para suportá-lo e também deixe um comentário dizendo o que você quer me reagir a próxima, vamos assistir esse vídeo, esse é de 2014 wow rock 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 É tão legal 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 uau ok adai uli tao incrível 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 performance wow estou realmente gostando de estes vídeos de kazakh se você quiser ver mais vídeos de kazakhstan vá para o meu canal se inscreva não se esqueça de botar essa notificação e like esse vídeo estou realmente realmente gostando disso vamos continuar fazendo mais vídeos de kazakhstan espero que vocês tenham gostado muito obrigado por assistir e vejo vocês na próxima vídeo paz se mantém real e tchau 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 se cuidem agora